Vivemos num mundo de tantas correrias, de tristeza e agonia, onde ninguém se entende. Aonde só motivam a maldade, o amor à piedade, quase ninguém defende. Um homem só pensa em dinheiro, esquecendo que primeiro precisamos ter paz. Em busca de fama e poder, destrói o seu semelhante, que pra ele tanto faz. Deus está contrariado, com esse rumo desenfreado que a humanidade tomou. Minha missão é apenas dizer, entre eu e você, temos um só valor. Diferente não somos, perante Deus somos todos iguais. Não importa ganhar ou perder, nada me faz ser melhor que você. Se a vida começa e termina pra todos, então ninguém é melhor que ninguém. Meu irmão, deixa eu abraçar você, e por favor me abrace também. Vivendo de tantas correrias, de tristeza e agonia, onde ninguém se entende. Aonde só motivam a maldade, o amor à piedade, quase ninguém defende. O homem só pensa em dinheiro, esquecendo que primeiro precisamos ter paz. Em busca de fama e poder, destrói o seu semelhante, que pra ele tanto faz. Deus está contrariado, com esse rumo desenfreado que a humanidade tomou. Minha missão é apenas te dizer, entre eu e você, temos um só valor. Diferente não somos, perante Deus somos todos iguais. Não importa ganhar ou perder, nada me faz ser melhor que você. Se a vida começa e termina pra todos, então ninguém é melhor que ninguém. Meu irmão, deixa eu abraçar você, meu irmão, deixa eu abraçar você. E por favor me abrace também. Diferente não somos, perante Deus somos todos iguais. Não importa ganhar ou perder, nada me faz ser melhor que você. Se a vida começa e termina pra todos, então ninguém é melhor que ninguém. Meu irmão, deixa eu abraçar você. E por favor me abrace também. Ninguém é melhor que ninguém.